E chegamos na primeira vilinha do Alsácea, amor! Aqui está muito pertinho da fronteira com a Alemanha. Eu só vou? Eu só vou! Eu só vou! Eu só vou! Bom, e esta comuna já foi eleita várias vezes como um dos vilarejos mais bonitos da França. As casinhas são muito fofinhas e está com decoração de Natal já! Papai Noel, no Palo Norte. E é uma comuna com 1500 habitantes, super pequenininha. E o centro dela, para onde a gente vai agora, ele tem um formatinho circular. E bem ali no centro, tem um castelo construído por volta do ano 700. Vamos conhecer? E a grande característica desta vilinha são essas ruazinhas de pedra e essas casinhas muito fofas, coloridas. Enchaimau, de pedra. De novo, a Riti estamos em um lugar que a gente não consegue caminhar dois minutos, né? Sem filmar e tirar foto. Música Ti, você está vendo a diferença das casas do século XV ou XVII? Aqui tem o desenho, olha. É a diferença do Enchaimau. No XV, ela tem as vigas assim, olha. São em triângulo as vigas. E ela não tem os quadrados e nem X no meio. Não tem X? Vim aqui olhar a 17, olha. Tem os X. Ela tem os X e tem várias vigas laterais assim também, olha. Hummm. Ela tem muito mais madeira. Então esta dali, não tem os X, é do século XV. Eu acredito que seja do século XV. Música E tem muitas florzinhas, né? Dizem que essas vilas tem tipo uma competição, um incentivo do governo para serem muito floridas. Que elas ganhariam até uma placa da vila mais florida, algo assim. E são tudo muito bem cuidadas e se puxa ainda nas decorações de Natal, né? Olha. Bonjour! Música E na principal praça da cidade, que é a Place du Château. Porque aqui ao lado temos o Château, o castelo. Música Construído por volta dos anos 700. E aqui seria o local do nascimento do Papa Leão IX, no ano 1002. Por isso aqui no centro temos uma fonte com uma estátua deste Papa, né? Que foi uma figura histórica importante que nasceu aqui nessa cidade, nesse Château. Música Essas decoraçãozinhas de Natal, eu diria que são as decorações raiz, sabe? As decorações que não é aquela coisa super, super, super produzida. São as decorações estilo assim, antigamente. Acho bem, aquele estilo alemão talvez. Porque na minha família quando eu era criança era assim. Esses pinheiros naturais, desse jeitinho. Que eles não são todos exatamente iguais, né? Eles são naturais assim. Com umas bolinhazinhas, uns bichinhos de pano às vezes, umas pinhas. E é bonitinho, mas é uma coisa mais simples assim. E eu acho que como se faz há muitos anos, né? Música Outra curiosidade aqui do local é que essa região da Alsácia é muito conhecida pelas cegonhas. Aqui é um local berço de cegonhas, sabia amor? Olha lá em cima, dois ninhos. Nossa! Eles fazem os ninhos. Tem um santuário do lado de fora da cidade. Tem, às vezes, você vai ver umas cegonhas desenhadas. Música Além disso, a Alsácia é uma grande produtora de vinhos também aqui na França. Não sei porquê, né amor? Mas tudo que é lugar que a gente passa é produtor de vinho, né? Viu? Aqui tem a torneirinha. Torneirinha? Isso. Ah, tu acha que serve o vinho direto ali? Aham. Só bota o copo e já pega ali. E aqui na Alsácia, apesar do vilarejo ser pequenininho, tem em torno de mais de 300 acres, dizem, de plantações de vinho. E é uma importante cidade no roteiro de vinhos da Alsácia também. Ué, plantação de uva. Plantação de vinhos? Não, é plantação de vinho? Hum, tá. Tem plantação de uvas, videiros. Mas você quer assim ó, eu olho a videira e penso no vinho. Não penso na uva. Não penso na uva, eu penso no vinho. Então é plantação de vinho. Música Uma pequena pausa em uma braserie. Um braserie Brastalmanala. Brastalmanala. Que logo que a gente entrou em Kaiserberg a gente viu. E nós vamos pedir uma velouté. Eu vi que tinha no cardápio o velouté. Como se fosse uma sopinha, tem velouté de potimarro, que é amor. Sopa de moranga. E estamos provando o vinho da Alsácia. Hummm. Isso é bom. Isso é bom. Tribião. E este foi o restaurante. Tava tão quentinho lá dentro, né amor? Tô quentinho. E aqui vou mostrando essa conta. Sei que vocês gostam de ver a conta, né? R$8,50 cada sopa. R$5,60 cada vinho. R$4,80 uma torta. R$4,20 a ouro. Eram boas as tortas, né amor? Hummm. Especialidade da casa, eu acho. A gente chegou e olhou o balcão. Muitas tortas. Agora sim, com energia para explorar. É, é, é. É, é, é. É, é. E Kaiserberg está entre as vilas, com as casas em Chaimel, mais bem preservadas. A moça tirou uma conclusão, óbvio que ela queria uma foto da casinha de trás, uma foto mais de cima, mas ela tem que aparecer também, deve ser pronto, vai ter que voar né, para ela aparecer assim que nem ela quer, bem de cima assim, só voando, ela sobe no muro e pula. Muito, muito lindinhas as casas, muita decoração de Natal, ai sério, essas vilas já são contas de fadas, né, já são encantadoras, com essas decorações de Natal elas ficam mais ainda. E Kaiserberg foi eleita em 2017 a vila preferida pelos franceses, ela recebe em torno de 700 mil turistas por ano e ela fica aos pés da montanha Vogues, onde a gente pode ver um castelo, um castelo muito antigo e tem uma torre, uma torrinha redonda que pode ser avistada de várias partes da cidade. E aqui estamos na ponte que passa por cima do rio Vais e a ponte foi construída em 1514, uma ponte fortificada e a principal função dela era evitar que os navios inimigos se aproximassem, bem como o castelo. lá em cima, né, que nós vemos a torre, ele não é um chateau que era construído para moradia, os castelos eram construídos como fortalezas justamente para proteção e a parte mais antiga dele que é a torre, data do século 13. Ai, super lindo, gente, esse cenário aqui na ponte e no rio com a montanha, com a torre, com as casinhas em Chaimau lindas. Música Olha isso! É uma bolacha de Natal gigante! Não, olha essa! Ai, eu vou me fazer, amor, eu vou comprar umas coisas. Tu me aguenta? Esse é o pão de especiarias, então, típico da Alsácia. Música Essa é a fachada da loja, então, a Forte... Forte Wenger, Fortenvergen. A gente não sabe aqui se a gente fala alemão ou francês, né? Não que a gente saiba falar qualquer um dos dois, né, amor? Alemão ou francês? Mas a gente faz uma ideia do sotaque, assim, né? Do som que tem, se é alemão ou se é francês, então... Forte Wenger! Forte Wenger, tá mais pra alemão aqui, né? Gente, ainda bem que eu quase não comprei nada durante a viagem, tá? Eu gastou tudo agora! Porque agora que não sácia a tentação que essas coisas, gente, as coisas de Natal, tão lindas, como a gente não vê em outro lugar. Música Olha só, tem essa torrezinha pra fora. É uma casa do século XVI, muito bonitinha, que hoje abriga uma importante boulangerie e patisserie que vem de produtos típicos da Alsácia. É a boulangerie Loewert, deve ser Loewert. Música E aqui, logo atrás, nós temos a igreja principal da cidade, Santo Croo. E aqui ao lado uma fonte, que é uma fonte e também uma construção muito importante. A igreja é de 1227, a fonte 1521, e ela representa o imperador romano Constantino. E o Thiago disse, agora não é fonte, né? Agora é presépio. Tá toda decoradinha de Natal aqui. Música Na lateral da igreja tem uma homenagem, soldados mortos na guerra, né? Desde a Guerra de 1870, daí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bem histórico, né? Interessante estar ali exposto. Música Aqui, logo ao ladinho da igreja, La Place de Marie, oficina de turismo. Você pode pegar dicas, mapinha da cidade, agora está fechada. Logo lá, plaquinha do toalete público, aqui na Place de Marie. Música Como não entraram e se apaixonaram numa loja dessas cheia de doces, sabe? Parece a bruxa chamando as crianças, né? É cheia de doces e de decorações natalinas lindas. Música Aqui que essa casa construída literalmente na beira da montanha. Vocês estão vendo isso? Torrezinha. Fica muito fortificada, muito para se proteger dos inimigos. Tinha mais vilas no planejamento, hein? A gente chegou tarde aqui, né? A gente chegou, já era mais de meio-dia, porque foram mais de três horas de viagem. A gente não saiu tão cedo lá de bom. Até dava para ir mais uma vilinha agora. Mas vamos ir para com o mar, porque o nosso check-in é até às sete da noite nessa casa. Mas amanhã de manhã nós vamos acordar muito cedo, mesmo fazendo menos quatro graus, hein? Música Chegamos na nossa casinha na Alsácia. E é uma casinha em Chaimau. Isso aí. Sabe essas casinhas históricas? Cheia de madeirinhas? Comprudinhas para cima, né? Isso. E com o piso torto. O piso torto? A parede torto? O homenzinho torto? Nós estamos em uma delas. Ela é muito fofa, gente. Parece casinha de boneca, né? E ela é bem confortável, assim, tem máquina lava e seco. O banheiro é bom. A cozinha tem muitos utensílios. E tem uma varanda. Tem uma varandinha. Música E daí para ir para o quarto, a gente tem que subir essa escadinha aqui assim. Mas ainda bem que nós somos jovens ainda, né amor? Se ficar aqui uma semana, é espátio. Emagrece. A gente fica emagre... Ai, eu entendi. Desce, gente. Vamos? Se eu já desci várias vezes, tu não vai conseguir descer? Acho que não é assim, gente. A gente está tipo numa casa da árvore, né? É tipo uma casa da árvore. Só que não tem a árvore. É, a árvore também. É uma casinha de boneca. Ali as madeirinhas do enxar e mel. O enxar e mel, para quem não sabe, é todo feito sem pregos, né? É tudo, ó. Madeiras que se encaixam. Encaixam uma na outra. E depois é preenchido com cimento, né? Mas a estrutura é da madeira. Ela está aí, hein? Pá uns 500 anos. Música Música Mento, tu não querias deixar comprar. É? É muito lindo! Ele gira sozinho. Aham! Ele gira sozinho! E por que que ele gira sozinho? O que por causa? Porque Deus quis! O ar quente, tem a física do ar quente que sobe, isso, o ar quente sobe e daí bate na pazinha, pazinha informática tá vendo, e ele gira sozinho, é, então tá na janelinha aí, tá na janelinha, saiu o brinquedinho na moça.